Estamos muito alegres, Jesus está aqui, sentimos muito amor, sentimos união, sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração, sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Está aqui, está aqui, nós sabemos que Jesus está aqui, está aqui, está aqui, glória, aleluia, nosso Deus está aqui. As minhas mãos estão cheias das Tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das Tuas bênçãos. Vamos ficar de pé, vamos todos, vamos aquecer. Por isso, tudo que eu tocar abençoado será, 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 A unção de Deus está aqui, a unção de Deus está aqui, Aonde Deus está aqui, aonde Deus está, o mal tem que sair, a unção de Deus está aqui. Vamos cantando. A unção de Deus está aqui, a unção de Deus está aqui, a unção de Deus está aqui. A unção de Deus está aqui, 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 a unção de Deus está aqui. Mas desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem, Jesus salvou a mim e salva-te também. Agora sou feliz, agora vivo bem, com Jesus e você também.